Observe o gráfico. A análise da figura representa o gráfico da pressão de vapor versus a temperatura para três líquidos puros hipotéticos. Permite concluir que a adição de cloreto de sódio aos líquidos diminui a temperatura de ebulição? Então, a gente já sabe que adicionando um soluto, nós teremos, na verdade, a temperatura de ebulição aumentada. Então, essa questão hoje está errada, porque aumenta a temperatura de ebulição e não diminui. Então, quanto mais soluto, maior a temperatura de ebulição. Na mesma temperatura, o líquido B apresenta maior pressão de vapor? Então, olha lá, se nós analisarmos um ponto qualquer aqui da temperatura, a gente vai perceber que o líquido B apresenta menor pressão de vapor do que o líquido A. Então, está errada também essa questão. Não, as curvas demonstram ser diferentes pressão máxima de vapor em uma mesma temperatura. Então, em uma mesma temperatura, a gente vai verificar que os três, em uma dada temperatura, que os três têm pressão máxima de vapor diferente. O líquido C apresenta a menor temperatura de ebulição? Então, vamos verificar lá. O líquido C, ele apresenta a menor temperatura de ebulição? Na verdade, não. É o contrário, né? Porque, olha lá, percebam que o líquido C tem a menor pressão de vapor. Quem tem a menor pressão de vapor é aquele que tem a maior quantidade de soluto. Quem tem a maior quantidade de soluto é quem tem a maior temperatura de ebulição. Então, o líquido C apresenta a menor temperatura de ebulição? Não, né? O líquido C apresenta a maior temperatura de ebulição e não menor. O líquido A é mais volátil? Sim, né? Então, olha lá, o líquido A tem maior pressão de vapor, sendo maior pressão de vapor o sinônimo de volatilidade. Então, o líquido A realmente é mais volátil. Então, a letra D é a resposta certa. O líquido A é o mais volátil.